Após sua saída triunfante da casa mais badalada do Brasil, Davi Brito já se vê no epicentro de algumas controvérsias. Após sua vitória no BBB 24, ele concedeu uma entrevista em que referiu-se a Mani Rego, até então sua esposa, como sua namorada, alegando que eles ainda estão na fase de conhecimento mútuo. É importante ressaltar que os dois compartilham uma história de um ano e seis meses juntos, já dividindo o mesmo teto, e durante o programa Davi rotineiramente a chamava de esposa. Segundo a colunista Fábia Oliveira, essa mudança de termos pode estar relacionada ao prêmio conquistado no reality. Conforme apontado pela advogada especializada em direito de família, Bárbara Eleodora, se for comprovada a existência de uma união estável entre Davi e Mani, a lei prevê que a parceira tenha direito a metade dos 3 milhões de reais ganhos por Davi no BBB 24. Em caso de união estável, independentemente do tempo de convivência, o regime que rege tal união é o da comunhão parcial de bens, mesmo que não formalizado oficialmente. Assim, a partilha do prêmio deve seguir as diretrizes desse regime, explicou Eleodora. Evidentemente, se um dos parceiros em união estável recebe um prêmio, este é considerado como parte do patrimônio comum, portanto, deve ser dividido entre os conviventes de acordo com as regras da comunhão parcial. Caso haja discordância, é necessário analisar os elementos que demonstram como essa relação era percebida pela sociedade, concluiu a advogada.